morre ué morri ele vai matar minha mula ele vai matar a mula de minha nossa onde que é isso nossa no meu corpo nossa que tragédia que tragédia nossa ele tá espancando a mula eu tô vendo a barra dele de vida é muito e aí tá oi foi quase metade acha pô ué 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 ele vai matar nós ele tá ok pelo amor de deus minha não que a vida de jogo morri meu deus é muito mal feito gal você fez a rampa para ele subir pô como assim ele vinha olha a rampa de novo tinha um buraco velho cara que jogo piada ele vinha sério mesmo velho atira você também ué ele caramba ele tá muito pistola urso do pó branco que isso tá vendo como tira 300 meu deus não não paia 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 tá ele minha caramba ele tá indo te buscar beleza liminha me levanta calma ele vai no final nem foi a gente que matou o bicho liminha mesmo que pode e aí é muito bom isso não quer dizer que o henrique é ruim tá ligado o henrique é muito bom entrar é muito bom tá todo mundo feliz irmão você tem que superar sua ex isso é uma projeção ela tá com outro irmão e ela tá bem né sim eu ia ver alguma coisa eu acho que eu sou bravo negativo é que agora nossa o ditator na câmera velho o leitado o leitado literalmente o que é que eu vou ai rei explica ai pras câmeras e ele tá chegando tá eita mesmo vacilo porque ó lá ó lá cara ô que que é isso eles gostam do memezinho velho isso aí pô como é que é um dos personagens mesmo eu não sei eu assisti a dragon ball e não me lembro do nome dele velho o pessoal do chat vai saber velho os caras gostaram velho mestre cami mestre cami pode crer mestre cami olha lá mestre cami mestre cami tá pá velho reflê ainda velho isso é uma vitória nossa senhora nossa senhora olha as chapuletadas meu amigo vai tá forte e grande velho ai olha as amargas ai que você foi solado meu brother cad mundial né agora né é só enflinchador agora gal Cara, é uma loucura, velho Ué Ô, rapaziada Ô, rapaziada Esse pézinho tá morto Sério mesmo Vai dar nóis aqui Eu falei 10x2 e o pistol Eu passei o saco Ó lá, caos Smokezinha Quem tem kit já clica Quem tem kit já clica, ué Quem clicou não tem kit Ia ter dado Ia ter dado Meu, não tem kit Cara, que zoeira foi essa Que zoeira foi essa Ia dar O duro foi quem clicou não tinha kit E aí travou Entrou no banheiro, Liminha Pra fazer um xixi, tinha alguém querendo fazer cocô Tá ligado E aí o cara se cagou fora do banheiro E quem tava dentro podia ter se mijado Paulinho era brigador Pô, Paulinho é outra coisa Pô, como outra coisa Eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro Volante vai subinte total Mas aí eu prefiro um volante mais Ralph, pitbull Eu gosto do volante pitbull, Tigrão Entendi É duro, velho É porque tem o 5 e o 8, né O teu rolê é o 5, né O 8 é o 3, né Mas eu não Eu não acho que o Paulinho teria subido ali, velho Será que o Paulinho teria subido, rapaziada? Já tá atualizado Nem existe esse volante pitbull Então acabou, velho Tá vendo? Esse é o grande problema aí, velho O quê? Saiu pet do futebol? É, aparentemente sai o pet do futebol E não pode ter mais volante pitbull, Tigrão Beleza, Cauês Boa Eita Eita Se esconde, Liminha É a polícia do CS Prendendo o cara que avançou varanda aí, velho Podia ter, né Prisando esse bagre aí avançando sozinho, mano Eu fiz uma árvore na barriga, Liminha Ah, é? Uhum Por quê? Pra tu me mamar na sombra Coitado, Liminha não vai mais aparecer aqui, Tigrão Esse pau verde Daria pra estudar Indian CR Indian Lembra Indiana, não é? Então vou marcar Indiana Era no meio, era incolorado Não é bom Será que isso é o pau? Oi? O homem, ele tá queimando Fala a Guinás Caramba Guardião da picareta Guardião da picareta, velho Caramba Entrou só pra picaretar um grande homem, né Um grande homem Entrou, soltou a picareta E foi embora, velho Isso aqui é Turquia Turquia é assim, pô Eles fazem sempre estrada Grande Tô falando, pô É assim, tu nem sabe Pega na minha aqui então também, pô Se eu não sei essa porra Atirando em alguma coisa Tudo que é muito belo No sentido de ser fofo Automaticamente deixa de ser sexual, né, velho Então assim O Mazinho Ele joga muito Ele parece ser gógeo Ele é o ex-bebê fumante Ele é fofo Mas eu duvido que alguma mina Quer dar pra ele, tá ligado? Não reconhecer Que a câmera tava boa Mas pra mim a câmera tava ruim, galera No meu coração aquela câmera tava ruim, pô Ai, caiu minha câmera O tempo que o TR gasta Procurando esse CT Ele ainda, ó Ó Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você viu, tigrão Alguma coisa? Tchau, tchau Tchau Tchau